O mês mais romântico do ano chegou! E aí, você já escolheu o vinho perfeito para o dia dos namorados? Bem-vindos ao nosso canal no YouTube! Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo e faz um favor, já dá um like nesse vídeo! Eu sou a Jéssica Marinsac, sou Melier da Evino e no nosso quadro por trás do rótulo eu trouxe dois vinhos bem legais para você comemorar o amor Ele não é uma gracinha! Comemorar o amor próprio, por que não? Os solteiros também merecem beber, não é verdade? Por isso, eu escolhi especialmente para você dois rótulos que são fáceis de abrir e também fáceis de beber Eu vou começar falando por esse daqui, ó é o Lenz Moser Grunerweld Liener, lá da Áustria Eu tenho um carinho especial por esse vinho Primeiro que a Áustria é um país de uma produção vitivinícola de respeito A casta Grunerweld Liener, que é uma casta branca é plantada em um terço daquele país e é a uva carro-chefe da Áustria Você vai encontrar a Grunerweld Liener em produções desde vinhos mais simples e acessíveis até vinhos bem mais complexos Esse nosso rótulo aqui, que vem numa garrafa de 1 litro, é bem diferentão Tem aromas de frutas cítricas, de pimenta negra e ele tem uma acidez super refrescante Eu vou te dar aqui uma dica de harmonização e eu tenho certeza que ele vai combinar muito bem com um ceviche de peixe branco O nosso segundo rótulo que eu vou te sugerir para esse dia aí dos namorados para aquecer o seu dia, para aquecer a sua noite é o Ziobafa Tinto Esse é um dos vinhos mais vendidos aqui na Evino e ele vem lá da Toscana, na Itália Ele é um blend de duas uvas bem conhecidas, a Sangiovese e a Sirrá E a história desse vinho é muito interessante Ele foi feito num projeto com um enólogo, um surfista e um cineasta Toda produção é orgânica e você vai encontrar na garrafa muita personalidade, corpo, notas de frutas vermelhas maduras, especiarias Ele é uma delícia Para harmonizar, eu sugiro que ele acompanhe uma boa lasanha Acho que vai fazer bonito aí no seu jantar de dia dos namorados Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje E já sabe, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo E a gente volta com mais conteúdo em breve Viva o amor! Tchau!